Madrugada fria, na cama vazia, eu fico rolando E tento dormir, sem você aqui, mas eu não consigo Levanto e sento, e ligo a TV, mas o pensamento insiste em você Por mais que eu faça, a vontade não passa de te ver E fico imaginando, que você está, assim como eu estou Sofrendo, chorando, e sentindo falta do meu amor Mais nada me diz, como é que está, eu penso de novo em nós E se começo chorar Eu fico chorando, pelos cantos da casa, pensando em você E você não vem, eu tento sufocar essa vontade de te ver E fico chorando, pelos cantos da casa, chamando você E você não vem, eu tento sufocar essa vontade de te ver Correndo o perigo, eu já estou pra enlouquecer Parece o castigo que estou passando, sem você E fico imaginando, que você está, assim como eu estou Sofrendo, chorando, e sentindo falta do meu amor Mais nada me diz, como é que está Eu fico chorando, eu penso de novo em nós E começo chorar E fico chorando, pelos cantos da casa, pensando em você Mas você não vem, eu tento sufocar Eu tento sufocar essa vontade de te ver Eu fico chorando, pelos cantos da casa, chamando você E você não vem, eu tento sufocar essa vontade de te ver Correndo o perigo, eu já estou pra enlouquecer Parece o castigo que estou passando, sem você Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum A CIDADE NO BRASIL